O legado que o Bolsonaro deixa para as juventudes brasileiras é de total descaso, né? Juventude sem sem, porque é sem perspectiva de conseguir estudar e sem perspectiva de conseguir um bom emprego. É um legado de total desprezo pela juventude, de uma juventude sem perspectiva de futuro, onde mais de 60% dos jovens brasileiros hoje pensam em sair do país. Bolsonaro só vê as juventudes como mão de obra barata e como custo para o Brasil, e não como possíveis e grandes construtores do futuro que é tão nosso, né? Tão das juventudes. Nós vamos sair desses quatro anos de desgoverno com um número de evasão escolar de mais de 300 mil estudantes. Seus pais perderam o emprego, ou um dos pais perdeu o emprego, e esse estudante teve que abandonar a escola e a universidade para começar a trabalhar, ou tentar pelo menos trabalhar, para poder ajudar nas contas de casa e não se juntar ao imenso número de famílias que passam fome nesse momento no Brasil. E isso não em trabalhos que são regulamentados, isso em trabalhos de entrega de delivery, em trabalhos onde não há contrato, onde não há direito trabalhista. Hoje não há um programa, uma política de Estado que pense a saúde da juventude. Nós temos uma juventude adoecida, uma juventude que precisa ser tratada na sua saúde mental, uma juventude que hoje sofre com a depressão, com a ansiedade. Essa falta de perspectiva nos causa um medo que acaba paralisando a juventude. Isso é um projeto político. Isso não é apenas um ataque individual da pessoa Bolsonaro. Isso só se personifica na pessoa de quem ocupa a cadeira de presidente. Isso é um projeto político daqueles que acreditam que o Brasil tem que ser sempre uma terra de senhores e que outros têm que trabalhar para que esses senhores continuem ricos. E 11 de agosto, amanhã, todo mundo nas ruas com a juventude e com os estudantes, por democracia, por um futuro cada vez mais digno e principalmente por fora Bolsonaro, porque ele vai cair.